Música Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o doutor. Bem-vindo pessoal a mais um vídeo galera. E hoje eu trago aí mais um jogo do Mega Drive DJ Boy pessoal. Tenho certeza que muita gente jogou na época aí um jogaço do Mega Drive da minha coleção que eu trago pra vocês agora pra gente relembrar os velhos tempos. Os ótimos tempos aí dos anos 90, da época de ouro aí do Mega Drive pessoal. Beleza? Então vamos lá. Sega DJ Boy pessoal. Vamos aqui na opção pra ver o que tem, que eu não me lembro mais. Tem um Waze normal, né? Vamos aqui então. Start. Jogaço galera. Já começa já o DJ Boy. Gráfico bem legal galera. Um joguinho bem divertido. A gente tava bastante risada na época. Olha lá ó. Você apertando pra baixo. Ele dá aquele soquinho. Em dois. Ó. Sai, 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 sai. Ó o gordinho. Vem aqui gordinho. Vem. Bem cara dos anos 90 esse jogo, né pessoal. Ó os bebezinhos. Ó os carinha. Carinha doido, fi. Ó. Nossa, ele tá porrada. E aqui é só na porrada agora. A carinha de mal que ele faz. Pegar, pegar, pegar. Gordinho. Vem aqui gordinho. DJ Boy pessoal. Olha lá. Ó o sanduíche. Ó o sanduba. Menininha soltando a menininha do mal, fi. Só metendo o dinamite. No DJ Boy. Olha lá. Bichinha foda, fi. Olha lá. Sentando o sarrafo no DJ Boy. Olha lá. Olha lá. Meu Deus, o que é isso? Vem com essa veia doida. Olha lá. Essa veia doida, fi. Olha lá, gordinha. Vixe, o DJ Boy já foi. Já foi o DJ Boy, fi. Sem continuação. Vamos lá. Mais uma. Vamos ver como é que mata ela, que eu não lembro. Cara, esse aqui foi nos primeiros jogos aí do Mega, na época. Eu lembro que esse jogo aqui, eu tinha alugado ele em japonês. Era Japão. Na alugadora All Games, na época. E eu gostei bastante desse jogo aqui. Ele é um jogo difícil. Não é um jogo fácil. Pega o sanduíche. Pega o sanduba. Pega o sanduba. Pega o sande. Pega o sande. Cara, tá sentando uma madeira na dinamite, fi Olha lá, só na dinamite, fi Olha Esse carinha aqui pra atrapalhar Olha o tamanho da energia da veia Olha o tamanho da energia Olha lá Já foi galera, mas só pra relembrar mesmo De J-Boy aí Para o Mega Drive Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí galera Só pra relembrar mesmo Mostrando a minha coleção pra vocês Um grande abraço a todos E até mais pessoal Falou!